Sertão Lula Pronto, patrão Monta na bestinha Melada e Ritzke Vale jeito buscar essa marinha Que a parteira que Juvita já tá com dor de menino Ah, menino Quando eu já ia riscando Capitão Barbina ainda deu a última instrução Olha, Lula Vou cuspir no chão Tu tem que se bota antes Do curto secar Foi a maior carreira que eu dei na minha vida Aí a guia tá rameada Uma cancela Outra cancela Cancela como o diabo nesse sertão Um lagedo Um lagedo Sembo, fora Uma lagoa Lagoão A saparia tava gritando A saparia tava gritando Ah, menino Na velocidade que eu vinha Essa água deu uma freada tão danada Na beirada dessa lagoa Minha cabeça foi junto com a dela E o sapo gritou lá dentro da água Oi, 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 oi Ele agora quase cai Sabe que esse porco de sovaco vazio dessa égua Ela se jogou na água que parecia uma jangada cearense Sai, oi, 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 oi Piriric, 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 piriric Um rancho Rancho de pop Cachorro de pop Cachorro de pop latino Tá me estranhando, cruvina Era cruvina mesmo, balançou raro Não sei porquê cachorro de pop tem sempre nome de peixe É cruvina Traíra Piaba Matrichã Baleia Piranha Maguinho Mas castadorzinho como de ar Cachorro de rico é gol Não casta nada Arbo grosso Só vive dormindo Não presta pra nada Só presta pra bufar Agora o nome é bonito É oi Ai Rex Whis Hum Cachorro de pop É chimbica Samarica Ô Samarica Bateira Qual que? Aquelas horas no sertão, meu filho Só responde Se a gente der o prefixo Louvado É o nosso Jesus Cristo Para sempre Seja Deus louvado Samarica É Lula Capitão Barbino Mandou ver a senhora Que dona Juvidra Já tá com dor de menino Essas horas Lula Capitão Barbino Cuspiu no chão Eu tenho que voltar Antes do corpo secar Peguei o carral Vete Samarica Comia no monturo Carral de parteira Danado Tá comendo no monturo Não sei porquê Botei a cela No lombo desse cavalo Acorchei a cia Peguei a velha Joguei em rima Meu cascara e bica Protamana Vamos embora Samarica Eu tô a vexada Vamos fazer um negócio Meu carralinho é magro Sua agunha é gorda Eu vou na frente O que é que há Samarica? Pra gente não chegar hoje Já viu o cavalo Andar na frente De égua Samarica Vamos embora Que eu tô a vexada Sai do fora da pedeira Tava estranhado, Nero Capitão Barbim Samarica chegou Samarica chegou